Legendas por TIAGO ANDERSON 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 amigas . . . . . O que é isso por favor? O que é isso por favor? Você não tem a dinheiro em casa? Isso é o pessoal! O que a gente tá comigo? Eu não sei. Ele também o que a gente faz! Eu não sei. Ele vai fazer isso porque eu não sei. Eu não sei! Ele vai falar comigo! Ele vai fazer isso para mim mesmo. Ele vai tomar sua! Meu Deus é salvação de seus homens! Meu Deus! Obrigada, meu Deus! Eu não sei nem o que fizer isso! Escutezo! Então, se possa ver, eu não vou voltar! Eu te falo oh! Eu estou fazendo isso! Escutezo, meu filho! Escutezo, meu filho! Escutezo, meu filho, eu só estou a chorar com nós! Escutezo, meu filho, meu filho! Oh, eu fui para a partir eu filho! O que eu ensai! Nos filhos dores 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 dores! Ele vai me fazer! 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 Vamos lá! Vamos lá! O Gratório mesmo! Você vai me fazer! Você vai me fazer a minha sanição! Não, 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 não. o senhor o senhor o senhor m o senhor o senhor a ser o segundo o senhor Doce te a gente grana! Ahn? T торτεou alien всп�로 amor! Se é bin demais sorrés! Porquesto! Porquesta! Porquesta! Aqui! Aqui aqui? Aqui aqui! Amém! Jesus fez mim, amamos de dar a ele. Não é lindo, mas de guia o mar, mas de vento e 21 anos, vamos lá até já, até o plano onde temos nós. Ok? Não vamos ter o caminho, vamos para nós. Vamos lá mesmo, vamos lá mesmo, vamos lá mesmo, vamos lá mesmo, vamos lá mesmo. Mas é o tempo. O que tu és o mentor, tu te lembrou de dizer que o que tu és o tempo que tu eis o tempo. Ele não tem muito bom. Eu estou aqui no pior. Aqui é isso. Você sabe que o nosso tempo é o tempo. Eu faço isso. Não soubesse. Que era isso? Não faz isso. Por que não? Não choque! Obrigado! Vou cozinhar! Ele lhe está batendo na minha filha. Não, não se preocupe. A minha filha aqui. Existe em casa. Não, não, não se preocupe. Você que vem? Obrigada. Eu ouvi o que está aqui? Vamos lá, você está lá. Eu não sou que é a gente que eu não souvam, meu filho me deu na sua corpêta! Que Deus te abençoe! Ei, tu não souvam, não... Eu não souvam, não souvam. Ei, não souvam se vôrre! Você está no meu filho? Bom, mas é assim mesmo! Vamos lá, não souvam? Foi bom. O que foi? A gente vai fazer o que a gente vai fazer. Não vai fazer isso. E não vai fazer isso. Não, não vai fazer isso. Vem! Vem! Por que você não está fazendo isso? Quem é isso? Nós não estamos fazendo isso. Não, não está. Vou fazer isso. Vou fazer isso, gente. O meu pai, eu fico com a mulher na sexta-feira, eu fui a mulher, mas foi sua vida. Eu acho que isso viva. Seja sua vida, você vive com uma senha, quem entendeu o seu pai? Você vive com uma mulher na sexta-feira. Eu tenho uma mulher e mãe que eu tenho. Mas eu tenho comparação de eu. A vida mais grande Eu quero dizer ali Eu quero dizer como eu era inglês Com certeza Não entendo muito Eu 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 estou falando quando sei que não Eu não me lembreت porque ai que não eram Mas eu não faço o melhor Eu não entendo muito Eu não encontrei muito Eu já tenho um Renato Eu não entendo muito o que você acha que é action! Essa é a moral e é bom. O que é? Não disso você não pode ter isso? Não tem como amante de isso. Está um pouco de larga. Eu morro nunca mais. Então, eu vou fazer isso. Eu quero sentir meu filho. Dúnia. Dúnia. Dúnia! Estão nessa? Combina por? O que você está indo? Estes asking. O seu nome? Ah, você está comendo assim. Como você está aqui? Ah, está bem ok tudo isso aqui? Porque eu estou lembrada. Aí disse, você precisa ir para mim. Quando eu, eu não vou dar para mim. Eu não sei que eu estou acessível. Eu não ia ficar muito. Não é só isso. É assim que não se acorde. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você quer dizer? Você não está aqui fazendo as boas? Seja só. O que é isso? O que é isso? Quando eu encontrei a minha vida, então, quando eu morrer, 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 eu morrer. denen eu morrer pelo jeho deué, eu morrer, eu morrer, eu morrer. Eu morду vou dizer que você morrer é isso aqui e agora eu apanho eu desotio de jane e de ambos os jane. Eu quero dizer que é um jane, quando eu fui a uma joia bom e quando eu fiz um janeiro. Então eu sujo com esse janeiro, que eu seja joia de vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu tenho certeza? Eu conheço seu trabalho. Não sou eu? Eu conheço quem sabe quem está sempre aqui com a banhideira? Banhideira. Você é para fazer isso? Eu sou eu. Você não é porque eu sou um. Você não é por causa dele. Você como a gente não vai te fazer isso. Acho que você não é? A gente não faz com isso. Depois que você vem lá e você vai vir. Você vai vir e vir, vir e vir e vir a vir. Não é isso. Mas você não vai vir aqui. No dia como eu tenho que fazer isso. Muito bem. Tem gente que lhe ensinou? Isso não tem muito. E se transformou em torno da sua promessa, mas ele tem que ter um plano de fantasia. Sim, que é um é que é o melhor. Ainda assim que vamos lá, Jesus ficou comia Eu sou um trabalho que não trouxe, mas não tem, o que a gente se sentou que vem num pronto de ouro. Como�들, se divertir, a gente se levantar enquanto iria ao clube. Onde é a gente? Eu sou a gente quer falar de nós. Eu não queria falar de mim? Por favor, eu não queria falar de pessoas e dizer não, Mas eu não devo tentar beber um pouco. Você vai começar por mim, dá uma olhada que nós estamos fazendo uma olhada. Isso, eu vou não parar. Eu vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso. Esses é como você está gravando. Você vai fazer isso. Você vai com uma olhada que você vai fazer isso aqui. Não precisa pegar a olhada porque você pode moldá-la. Você vai fazer isso aqui, você não pode fazer isso. Agora eu vou pedir aqui. Há ok? Foi assim. Não é só ok. eeeeh ah, boda a gente vai continuar com o boda ah just nao ah o boda o boda o boda o boda o boda o boda a gente vai investir eeeeh o boda 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 Eu digo que no meu boda é. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei muito a mim. Porque eu perguntei do meu pecado. Mas eu perguntei. Eu perguntei para me soltar com os homens. Você entende? Ah ... O meu senhor tem experience. Nau que é isso? Ah. Ah ... O meu senhor ganhou. Sim. Não táz良. Ah. Não se preocupe. Okhô, para cá. O que você está lá? A gente vê que é assim? É isso não se torna pero. É isso é assim. A gente vê que ela não se torna. amy é papá da miss of money software or a show wow no slayon jude ebay bonnone mozdi é a show in action what am i want the motinho jr order fine go anyway emigratia proforma balanço a chalei for our no haba washi ordinaria barulho abruco no chile e melhor do inaudio na bala o lo o da ok eu colar o da fia o da fia o da fia o que their husband viu. Eu vou te mostrar agora... Eu vou te mostrar a minha mãe. Eu não sei se pegue, ele não vai ficar com estava morta. Eu vou te mostrar depois de vocês. Agora eu vou te mostrar. Se tem uma espécie. Eu quero te mostrar o amor. Eu quero te mostrar o amor. Eu espero que você ia me ensinar a vida. Step by step. Step by step, explicar, você vai me oferecer. Ele não vai sair bem, se mexe. Agora vamos lá. Eu não tenho que viver. Eu não tenho que viver. O que eu tenho que conhecer? O que eu tenho esta na porta? Então, eu tenho que explorar a minha casa. Nossa, eu tenho que explorar o fatto. E eu tenho a minha casa. Que eu tenho que explorar a minha casa. Mas eu tenho que explorar a minha casa. Eu tenho que explorar o me ajudante. Não há nada que Wan-N! O que é isso é? Mas não tem um pacto! Que coisa era? Sou muito bem que ele me concedeu! Eu o começo, meu parto tapi não estou manchando! Aqui, o que deve fazer? Para mim, não tem para mim? É! Dei, né? É, pronta, quemo? Ele disse... Eu não aprendi! Aí, ele falou de mim, que um bebo? O que você que você não fica com isso O que você se torne com isso de me ajudar Então você chega lá Você que você não se torne com isso Você vê isso de mim O que você está vendo? Você não vai chegar a fazer mim? Você vai chegar lá, as coisas que você ANDINAS Ah, eu não sei que você vai chegar a lá Quem pode chegar você vai chegar a lá Não parece isso, o que não consegue? Mas não parece que sim, é quem sabe or não tem isso. Ben, o que você vai fazer antes? Vamos ver se você vai? Vou fazer isso! Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Não vou fazer isso e não vou fazer isso. Se fazer isso? É, não vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Sou, eu vou fazer isso. Não, não. E não tem isso. Você deve ser meu ouro, você deve ter maisatorio. Como mais você deve ter isso aí? Vagre com você. Quando eu lhe prepare com a sua luz a minha boca pega você! Eu tô com você e me curte a minha vida. Você pode não morrer. Você vai ficar descoberto com você? Você vai ficar do meu lado de casa. Você vai ficar do meu lado para mim? Você vai ficar do meu lado para mim? Fale fome! Fale fome como eu corto esse. Por que você está aqui? Você está falando a sua mulher? Eu. Mas me as cobrado. Eu que não perdi. Você tem que morrer. Não é correio. Fiquei a diga em cair. Que Ruiz Eu quem está? Sim! Não tem que morrer. Deixe-me. Deixe-me. Sim. Sim, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso mesmo em casa. Vou servir pra falar isso. Você vai me fazer isso. Você vai se chamar de Deus! A Bola é a mão de Deus! Você vai não dar deد到 a fazer isso. Você vai nos rar da sua parte, como você está? Você vai ter alguém que você está dando de mim? Você vai me fazer isso. Você vai? Você vai? Você vai para a sua vida. Você vai falar do que você está aqui. Ela vai... Ela vai... O que é? Esma, você não quer dizer que você se encontra o chéri-bio, isso é um cataporte, ela é uma stolida, tem que ser um antigo comum, mas ela não pode ir para mim, mas ela não tem que fazer a morte de uma cinta-lota de uma democracia. Aprar-se mesmo? Você não quer dizer, é? Esma, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Como assim você tem uma reflexão? Como você tem uma confessa? A gente tem uma fila de si, com a gente topiza o que vocês já viram? Eu vou vir aqui aqui. Como é que vocês têm um trabalho? Coopera, eu falo que... Eu li um trabalho. Quem é isso agora? Eu estou comendo coisas de uma pessoa. Um vêm bastante não, porque é esse sal Não vamos comparar Um vêm bastante não, um a gente Entente de todos os territorios Se esquece! Vocês estão aqui. Não são de chuva. Vocês estão se sentando aqui! Vocês são feijos e não fazem tiros de folha. Todos estão mortos e morreram com outro lado. Todos vão ser feijos lá? Eles vão sofrer! Eles vão parar com tudo cheio da venda! Vêem como isso aqui! Vêem que falham! Como viam que não tem, não tem que te fazer! Não, sim! Não, não, não! Queira manja de água aqui, bagnada? Já saura foi feijos que você vai atingir. Deixa eu tirar tudo! Desta frente. Você não sabe onde vai, eu não tenho rosto que você morrer em quebra-lhe, você não aprende de uma vez? Você não faz isso é isso? Você não faz nada. Você não faz barato mais vai com a car Grace. Quando você já faz isso, eu não tenho maracuado, a gente que está no sinal? Eu acho que... Você não faz isso não? É mas... Você não faz isso? Você tá tudo fora fora do meu lado, eu não tenho roupa de coisa. Não, 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 não. Porque meu amigo está no marido de sua vida, esse o que não faz isso. Como você quer dizer olha a gente que era o prestigio? Ah tálова? Ah tálова? Se alguém virou em Correia, as famícias são um sorte de fazer isso. Tudo bem, você pode falar sobre isso. Deixa o tempo atrás de mim a gente que ela dá para você. Essa gente tem um Seu que tava aqui, não me lembra? A gente que nasceu no estio, ela vai ter isso. Não, você não sabe se pronto, você disse que estava aqui. A acha que foi um deles? O quão a gente vai vir a uma Mariana, e mais você vai vir a Mariana, a gente vai vir aだけ de um deles. Ele vai vir a Panama. Desse lado de mim ou a Jactur. Olha, eu por aqui! Eu quero te например! Eu te finalmente! Eu quero te ver que não me lembram. Eu estou por aqui. Eu não fiz a gente que eu pedi uma marca. E me dá para receber uma impressão. E como você está? Ei YouTube! Tudo bem? Tomei um estragram. se Hoe é manifesto? Isso é Mavo o irmão o comера e Viva. Sua mãe foi isso. Sua mãe foi isso. Sou para a Ele ia dar conta para você. Devemos se torna. Diz��고. O선 ela vai dar conta. Sua? 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 Aonde? O que é 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 Um bobo, um bobo, vamos ter um agredido. Vamos ver o que você vai ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você conversa comaudiovisão. Só que ela respondeu. Quando você está na minha casa, você vai arragar a casa. Eu deixe uma roupa e eu peguei. Isso ai frisfeitos. Você e para a fia? Ei! Ei, você está falando com vocês. O que é isso? Onde tem ele? Você pode fazer? É, você deve fazer isso aqui. E hoje vai? Hoje vai. Hoje vai para mim. Hoje vai para mim. Hoje vai para mim. Hoje vai para mim. Deixa que eu acho coto. Isso! Você pode ter que ver se fazer aqui? Nem que você deve ter raiva de uma pessoa? No! Nós temos que ajudar! Nós vamos para traitar e não viver, mas são as dicas. Eu quero dizer, a me oficina para não usar os 욕s? A gente te vê que eu falar no canal, pela minha casa. Eu falei, a gente que não quer dizer, mas eu esqueci de, Eu disse que antes de se trocar, eu não posso perguntar o funcionamento, Porque eu não posso perguntar o que ele é esse tipo. Eu posso comprar o que ele quer dizer antes de nós. Eu vou dizer aqui, eu vou falar, eu vou dizer, Pessoas, não conseguem... Mas etc, eu disse que não quer que vocês fossem aqui. Eu não sei se digam que não é assiste. Eu falo aí que não estou falando aqui agora para eu antes da água? Eu consegui? Que eu posso falar aí? É verdade? É verdade? É verdade... Nós temos que pensarmos sermos o aruquecimento? Nós precisamos qualificamos o que nós somos goingas. Quando nós, nós podemos viver aqui. Nós vamos viver aqui. bom porque ele deve morrer ele a ficar parecido de marcar o cara acidou o gmail ele eu e que ele escolheu doceavy ele vai ele vai e aí o meu Deus ele vai ele vai ele vai Você tem que ser livre. Quando você está na fé, você pode perder seu domínio. Você pode fazer seu pai, enquanto você não pode perder seu domínio. Você pode perder sua querida minha irmã ou seu pai? Se eu forrer, você pode perder seu domínio, sua querida? Vão a dizer. Você pode pedir sua querida? É. Você pode te amar. Muito obrigado. Muito obrigado por ser um colaborador. Eu não sei... Eu não sei o que você tem trabalho. Eu não sei onde você tem que fazer a mãe de Indara? Eu não sei. Quem se quer fazer isso aqui? Eu não sei não, eu não sei. Eu não sei quem salah. Eu não sei quem tem que fazer isso aqui. Eu espero que você possa sair. Você poderia permitir que você tenha chequei na cidade? Nós vamos agora. Boa! 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 Good for you! E aí Por isso eu não tenho vontade de fazer isso agora. A verdade, por que eu toco a confesso de que eu estou a doação... La gente fala que eu aceita é o jogo. É que eu devo fazer um jogo, um jogo que eu não sei a ele. Eu tenho que fazer isso e não posso fazer esse jogo de moda. Eu amo, Shadow. Por isso, quem vai fazer isso agora? Eu tenho que fazer isso. Quando eu negoci, eu aprendi o negócio da vida. Eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso. Eu funcionar... Eu não consegui fazer isso. Primeiro, não vim orar a gente. Nós já temos mais. Algo a gente. Algo a gente. Não vim vai conseguir. Vamos lá. Você precisa vir aqui pelo amor. E aí. Eu estou com Jesus. Não vai. Sim, não vai, não vai! Qual é? A gente vai levar lá. Deixa para nós. Mas antes eu acho que Duan está lá. Porque eu tenho uma coisa mental do que falar, porque eu não tenho alguém aqui, porém. Você não sabe que tem problema, mas o problema � Ainda não soubem. Por isso, o povo não tem que soar, não é que não me conheça. Por isso, o povo não conhece as pessoas. Por isso, querendo dizer... Meus filhos... Nos dias... O povo tem que ter que sair. O povo tem que ir lá. Ele não tem que ir lá. Eu tenho que ir lá. É que eu não toque o cara. Eu vou nem ensinar o cara. Eu vou te dar um cara e vou te pegar. Vamos desnaldo em trago eu te advocates? Não é que eu vou fazer isso. Mas eu já falo assim. Eu e eu vou te dar uma solução. Eu posso não me ensinar. Eu vou te dar uma solução. E aí eu vou te dar uma solução. Eu não sei o que nunca mais te senti. Eu estou atopendo. Eu não sei que eu acabei de fazer o cara, Ele sabe que... Ele sente que não fosse mal. Ele sempre disse que era uma pessoa que era tão forte. Ele não descobria a todo isso. Ele não sabia que sim. Elas eram mortes. A pessoa que fez isso. Ela poder casar. Ele não pode gostar dele. Eu perguntei para fazer isso. Para fazer o que é o que? E aí Eu tenho um F.T. que eu amo. Eu amo. Eu sou um F.T. que eu não sei. Eu tenho um lugar de ser a Uruci. Eu sou o Edel普-Bar e sua mãe. Você é o Edeloup-Bar e sua mãe. Eu lembro que os nossos grãos é se tornou. Eu sou Braco. Eu sou um dos Cane. E aí Nós somos puros de qualquer humanidade que nósamos, desde que ano depois, eu o perdão, e eu a outra hora mesmo, eu morar um pedro. Eu não sei falar com que é, mas nunca é na camping. Eu me出o em uma casa tão열ana, mas eu não sei. Mas isso é o pai. Eu, eu-lhe, eu-lhe, eu-lhe. Nós somos humanas, nós somos humanas. Nós somos humanas. Eu te amo e que há um bicho de uma chance. Não tenha uma chance de ser. Que não se torne a barriga? Ah! Não dá pra barriga. Não dá pra barriga. Não dá pra gente olhar. Essa é a sua vida. Eu não vou te dar. Não, eu não vou te dar. Não, não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Pô, você pode usar minha roupa? Não é perda por você. Não é porque você não vale a pena. Por que você não vai por isso? Não vale a pena, não vale a pena. Eu acho que podemos fazer a pena isso. Mas tuas que não é perda. Você dá para minha roupa? Temos que não vai acontecer. Não vou fazer seja que a roupa. O que você quer dizer? Oi! Você quer dizer? Eu morri, a minha mãe... Eu morri, ela me faz mais uma das suas mãos. Eu morri, eu morri... Eu morri, eu morri, eu morri... Eu morri, eu morri, eu morri... Eu morri, eu morri... Por isso que a gente morri, eu morri, eu morri... Se você vai se sentar e não vai se sentar e não vai, não vai se sentar. Toda a boca pra queira. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai... Não vai. Não vai, não vai, não vai. Deixa ela aqui. Isso não é quebra, mano. Você vai fazer isso aqui? Eu vou... Ele me chamou, assim, No meu coração, derrotei-se, derrotei-se, Eu não sou eu, nem eu sou eu. Eu sou eu e você. Eu não sou eu. Eu sou eu. O que é 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 Mes dias nos dias, nós temos que falar sobre a mãe. Rude, dilam, paradigma. Rude, dilam, arraga, rura-la eixeira. Retorio-rel, A mãe despoja-tributora eixeira, A mãe despoja-tributora é um homem, a mãe despoja-tributora é um homem. Onde tem, a mãe despoja-tributora é um homem Além disso, a mãe despoja-tributora é um homem. eu não vou話ar e ficar mais porquê você sabe quem está rive o Vou ficar vindo aí. Não, não é isso aí. Temos que a gente crescer. Não permite ir embora. Você tem que se transformar. Que tal você faz? Se você fizer mis o corpo, você tiver uma camada no marido. Por isso mesmo com a marido. Eu não tenho que ficar amigas. Por isso todos os morros de vida. Não a nitilitável. Agora uma das prudências de balanços sem fazer a culpa de mim. Não dá uma він... Você tem uma identidade. Você é contente? Essa é que eu disse. Eu não sou forte. Eu não sou forte. Eu não sou forte. Você já viu? Eu não sou forte! Eu sou forte, a peça eu clergy! Eu sou forte! 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 Eu posso te garante? Se o pai está contando a testa-lhe? Oh Oh Não sei se. Porque meu téti F たito Lisa Fico FICA O corjo que finge Fiz da Suf tu E o moito foi em pele O corjo que finge O corjo que finge Fizze de olí entsicamente eu principalmente ela pode ser das quien eu sinto se ripassou mas que não não para mais do não três mas mel O que você tem aqui? Você não se sentezinho nunca mais mais, você tem que ver que você tem aqui, mas você e ele se sente muito mal e disse? Que ele te deve mais, que ele e diz que você tem que dizer? Énos outros. Você tem que confiar como você tem que fazer isso. Então, você tem que ver que isso é uma pessoa em mimar de mim. Então, você tem que ver que isso é uma pessoa que não é difícil. é uma porra Ainda assim o que são, com certeza a criança que era que era uma porra que era uma porra e a criança que era uma porra e a criança que era um dia Eles estão vendo... Não vou parar pra mim. Para você continuar. Se eu não me lheu, se eu não me lheu, se eu não me lheu. Se eu não me lheu, eu não me lheu. Amém. Estou indo para o meu lugar Não, 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 não. Não, 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 não. Thank you very much. Thank you. I was waiting for you my round today. Straight down there in the kitchen. You open your room and light kitchen. This is the best of the room. You open your room and light bank. You open your room and light. You open your room and light. Você não pode se grir? Vem aqui. Você vai falar. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir você orar isso. a tia one of the fear could you me talk about dance no me oh no yeah do you know right oh me too much everybody to my body oh no yeah do you know that way no do you know by you know the little bit is better okay show me no room me let me see don't make a cat yeah baby go ya magia could move for me fair um could do me do not really for the river in general sis only jimmy only O que é que é que a gentem na igreja? Por isso que a gente imagina não. Mas também não pode usar o amor de Deus. Que quem é que você não tem, não tem. Por que você não tiver, tá me lembra de mim? Tive aqui. A gente não tem por isso. Não tem por isso. A gente tem que romper o que guia. São que se livraram. Mas aqui você não vai levar pra tudo. Mas aqui você não vai levar um que você quer dizer. Lá eles o que você quer colocar aqui? Eles não vão levar. Que isso não vai chegar. Foi eleito muito mais profundo como um homem Ela é a uma pessoa que se gente lembra a gente A gente quer que os morrosos A gente quer que os caliões A gente quer que os limites A gente quer que os ingredientes Eles são tomas coisas A gente quer que os alimentos Não tem nada, mas entre eles Esses são os gostosos Eles são pesquisadores Se eu postura lá e monta aí. Mostra os escravos. MeThrá� todos os meus amigos e fazemos dessa forma, meu filho tem outra vida ali. Nossa, você o nomeồng mineiros aёрita muito antes da vida? Mas você está al漁! Você está comendo! Só isso estava mal... Não era? Normal estaria com Deus... Não manda, não é isso mesmo... Não estava mal ainda mais carregamos! Éان! Você fica um pensamento e giro com os bens da minha vida. Você faz dochar isso. Você está vendo ela. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Vamos fazer isso agora. Você vai fazer isso. Mas não tem jeito. Você vai fazer isso. Aqui você vai 0,000,000 e-mails Ah, senhor, eu tô aqui, pessoal. Eu tô aqui já estou aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Menina a gente vai fumar. Não, não. Ah, né. Mano? Não tem você. Mano? É? É isso aí, tá aqui! Mano me pro, ó. É isso aí, mano me pro. A CIDADE NO BRASIL 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 Marcelle A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL kosco KIDADE NO BRASIL É isso que eu souvete. Mãe, eu vou te dizer que eu souvete. Mãe? Fale-me. Fale-me. Durgi a um seguro mais você pode não começar a falar na casa. Você consegue fazer a oração eles nãoем. Você vai te ver, mas aí você fica. Você várias pessoas. Você não vai te ver mais não vai te ver mais não vai te ver, não vai te ver. Você já vai te ver onde está? Você vai te ver o seu seguro. Você vai te ver com seu seguro. É um bairro sorra, Charlie. Amém. 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 Ah, mamãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não dá nada. Já mais o que você tem, a gente vai ter que fazer isso. Você vai com a mão, você vai ter muito愛 de gás? Sim. Você vai ter muito mais de gás. Sim. Eu vou te dar uma vez. Eu não vou te dar uma vez mais de gás. Você vai ter uma coisa de fazer. É bom, dá-lhe, dá-lhe um dia que eu tô passando, esse problema. Não me... Você chorou? Tô lhe pedindo-lhe, só que é uma fuga da boa. É uma hora. É cheveu, é cheveu. É cheveu. O daí, ó, meopedou a voá. Ele meiliu. Ele anda digamos que está piety tomar como procedure. Está na tela cá. Anjosi. Ouviar ali bem, eu vou chegar lá em mim, eu vou acabar ali, eu vou embora eu sou及bela. Eu não vou acabar com o auxígado, isso é isso. Aí é gente. Cho' o link, ó, clicou lá em mim o clã, eu não pedi na água. Para o Espírito Santo, nós temos o Evangelho. Vamos lá. Parece que nós temos a vida muito difícil. É a vida mas que nós temos a vida. Como nós temos, nós temos o Evangelho. Nós temos o Evangelho. Evangelho, Ele tem o Evangelho. Lá nós temos o Evangelho, nós temos o Evangelho que nos dizemos. Então, nós temos o Evangelho, Não vai ficar com a fila de sombra. Não sofreu, Henrique. please o regressão mesmo sombrio eu deixei maquiagem o que você olha o que você está pensando o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo o seu filho o que você está fazendo para quem está trabalhando para quem está a formação e que você deve estar lá. Você sabe que é o que você deve se manter a semidir? Você deve se manter ou se manter muito consciente. Você deve se manter em concorrência? Vamos? Você deve se manter em concorrência? Você deve ter que crie? Você deve ter que crie? Você deve ter que crie de ti no chão? Sua manhã não é? Não sei se esse aqui. Você está comendo! Não sei se pode ter uma vez. Não sei se pode ter uma vez. O que você está fazendo? Ema o anu a duu a ti a o o joveje, ni mubi o o joveje, la ikami. So ti obadi o joveje, mo ma oa a duu a duu a palo. A ti belo, a chini o ema tu, o no mo a lenta o bo. Ema o batapata. Ema o joveje. Vem. Che te pe me conto na bai da o atu, no a faka. Ami. O ume o ema a duu a duu a duu a manz. Edo vai mungu fast inda play a raus stand up da skate. Ileể o mino o mino so plan to sleep. Petrupa dovon gente aquiga bambu ni yo ribio. Ni al ba da olonga. Ni al ba da olonga. O vin ian shxe pata pata. Emi aye deung la tua ma. L behaviour shutupo me vigua. Oji s Virtuji tasting incomum in magical dulaya tduji na kigi. Ah ko al belayon. Eu sou um Brasil. Eu sou um Brasil. Quero que você que quer ter? Eu sei que tenho aqui. É isso aí! Então em se trazer aqui, o dia em dia, se chama o dia, o que é. Até quando ele me atrapa, ele morre e manda honrando, e se torna, ele oculta ele. O que é isso? O que é isso? É isso aí, o que é isso? O que é isso? Está! Isso aí? É isso, você pode ir para a gente. O que é isso? Você pode querer fazer uma conversa que está tendo a seca e eu. Você tem que sair das coisas. Você tem que ser levados, você sabe que você gostou de estar aqui. Tudo bem, tudo bem. Échê o mamãe? Échê o, eu queria ir para você. NPIIA GROIsAA ESMA PRAC且 muito a energia. E aí e aí é sim Agora E aí E aí Só isso se arrumou primeiro... Então o nome antes do páscoira, Isso é a mamãe, a mamãe que está a fazer. O que é a mamãe? A mamãe que está a pésolosa, que não esse o pésoloso. Olha o pésoloso, ele parece bem difícil, por meio a loucura, mas o nosso empúo, que vamos ver se apaixonar. Quando vem no pésolos, ele ainda não é assim. Não quando ele está arrumada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode aqui? Ou seja? Ele sabe, eu não entrei de mim, não é? Ou seja? É o que foi? Chéri... O que você não lupou a man pharmacou mais agreed. Chéri, dá para você? Estou? Fique sozinho. O que vinha aqui na mamãe? Ah, é... Ela conta a minha conta. Você vai falar com ela nela? Ou eu faze a mamãe. Ele não faz uma dólares. mais que eles não se sentem. mas eles não estão indo embora. Devemos falar. Mas a gente, a gente está aqui e conversando. Tem gente. A gente está aqui. Mas o que a gente tem que dizer? A gente, a gente está aqui. mas devemos ver as coisas coisas. A gente tem que ver, é tudo mais tudo. Me descoçou no meu Deus e? É bom dia ali! Certo aí! Minha mãe, eu tenho mais um pouco. Não, não, não! É que eu sei! Que você falou, Tudo bem que por ali você não está começando a correr... Você tem mais que você ficasse em casa... E você não está começando a ter girls de vida... E a pecados... A pecados, como se sabe, Nosso Senhor, Como a próxima vez, a cada um dia mais forte. Vamos lá! Ele não havia deixado, mas eu não! Nossa senhora! Eu não tenho pensado que não começou muito a poder! Amém Não sei mais que sempre o meu dia Ele mora a droga Não mentira mesmo! Não te dê de 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 mal! Não te dê de de mal! E agora eu fico de mal! Eu só! Eu não estou ansioso! Meu irmão! Meu irmão nunca porque o seu filho da tua tua mãe. Você pode me sugerir de mal! Isso aí eu não vou conseguir! Já pode. Você mora assim. Todo mundo teve que depois chegar a um grande doctore. Quando você morar, você mora a falta de banho. Você mora a pesado. Depois, você mora em mim, você mora em mim? Você mora? Isso. Você mora em mim. Você mora em mim, você mora em mim? Você mora em mim. A gente a gente de Jesus Cristo. Vico que eles... Espere a gente de Jesus Cristo. Vico que ele diga. Vico que Jesus Cristo está em casa. Vico que é um pão bom. Vico que a gente recebeu a vida. Vico que você não tá vivendo não. Então, alguém faz isso? Você que não vai fazer isso? Eles dizem que eu estou aqui em piscina agora. Ele fica sozinho, ele tá tudo por isso? Ele fica tão forte. Ele fica tão forte para ele, e o cara? Ele viu? Ele já ficou um homem homem que está no final. É o que ele morreu agora, o que ele morreu ali, Sabeu, o homem lá, não sei o homem lá. É sabeu que ele só vai falar bem. Ele já foi um homem, 파io, david mas o desine temos to dizer o pôde uma mulher do qualitativo o pôde legal que então keeping o pôde legal valuable a gente comigo e um dito e ganha wonder o vemos ski fica em é dois vem e e eu a Eu venho claro aí pra mim outra coisa. Eu vi não teентов Bloody, gente, eu te amo. Eu te tenho a apostar! Nós tem a Backupada. Nós thereforemos pelos ew Straw against meuamanicais. Cesta! Calle-se. Se você ouvir o que você quer que o chetano se desterça a crescer e agora? Soula! O chetano se desterça! O que você está? Que homem que não se senta? Nem que não se senta! É que não tem um estampamento nesse tipo de rádia, Olha como uma rádia formada! Que você quer ou não? A bassa, o que você está tendo em por isso? E o que você está tendo em primeiro! ás ás a ah á á ó a 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.